Francisco Ivan de Surubi Ele disse Um boi de carro manso na estrada eu encontrei Tava deitado em descanso quando logo observei Que o sangue dele descia De sua anca corria, tive dó dele e cuidei Do seu pescoço cansado o pau da canga tirei Ficou ele aliviado, com jeito lhe levantei Lhe dei água e dei comida e o boi deu a partida Para o cercado eu fiquei Depois de um ano encontrei o boi por a mesma estrada O boi tava sem o dono, tava sem canga e sem nada Quando ele me viu parou Parece que se lembrou daquela cena passada Ele saiu caminhando no local exato parou Onde ficou ruminando que até a barba pingou Já cuidei de animal, mas nunca vi nada igual O boi de carro chorou Saí dali imaginando tudo o que aconteceu Foi o tempo se passando até que ele morreu Chorei feito uma criança E hoje só guardo lembrança Do boi que nunca foi meu E hoje só guardo lembrança Eu vou te dar pra eu E hoje só guardo lembrança